O problema é que esse avião não pode voar à noite, então se fosse de dia... Tem isso de avião voar à noite? Eu vou querer saber mais isso, mas você trouxe meu presente inútil aí? Eu trouxe um presente bem inútil que inclusive eu encontrei... Cara, eu não sei por que eu tenho isso, mas na primeira vista vai parecer uma coisa que todo mundo conhece. Um disquete. Um disquete. E não é? Mas não é um disquete comum, ele é um disquete de 120 megabytes. Uau! Nossa! Porque o disquete comum ele tem 1.44 megabytes, só que esse aqui ele é a versão super disc de 120 megabytes. Olha só, para quem não está vendo e só está ouvindo, é um disco do tamanho de um disquete. É um disquete, só que na época era muita coisa, 120 megabytes, meu Deus! Olha, eu não sei por que eu tenho isso. E você se desfez agora. Eu me desfiz disso. Muito obrigado, Fernando, eu vou guardar com muito carinho aqui no meu cenário. E vamos voltar a isso. Você tem um avião mesmo? Sim, é o Super Petrel, como ele falou, um avião anfíbio. É. Isso sempre foi um sonho, né, que eu tive desde que eu me tornei piloto. Eu sou piloto. Eu tirei a carteira de piloto.